Oi povo santo, e aí povo de Deus, ótima segunda-feira pra vocês, como é que vocês estão? Vocês estão bem? Eu estou bem, aprovei a Deus todas as coisas. Amados, você que assistiu o vídeo aqui falando sobre a Baby Brasil e a Ivete Sangalo, essa repercussão que teve aqui na plataforma, né, aqui no Salvador, acho que no mundo não, né, peraí. É, no Brasil e quem sabe, né, porque o carnaval, nessa festa aí da carne, é, dizem que é a maior festa do mundo, esse negócio de carnaval. Então, eu quero convidar você pra você ir lá no Rosa de Sarão secundário, vou deixar aqui no topo dos comentários, provavelmente, é o vídeo ou o canal, viu? Rosa de Sarão secundário, que eu vou estar fazendo um comentário sobre o outro vídeo que eu fiz aqui, que repercutiu, graças a Deus. Eu louvo a Deus, porque eu sei que tem muitas pessoas que sabem separar evangelho da religião, amém? Então, não vou comentar aqui sobre isso, eu quero trazer aqui pra você fazer um comentário, é, ah, gente, vou fazer melhor. O nome do canal é Rosa de Sarão secundário, certo? Vocês vão lá se você não é inscrito. Porque no topo dos comentários, eu vou deixar aqui o canal, é, desse, desse irmão, desse rapaz, que ele fez um comentário no meu vídeo, é, o vídeo que eu falei até sobre, é, onde eu exortei aqui a dona Andréa Castro, eu, ele fez esse comentário e eu vou estar lendo, eu pedi a ele se eu poderia ler, né, gente? Porque, às vezes, a pessoa comenta, mas não quer que poste na comunidade, como eu já fiz muito isso, né? Não tem nada demais postar. Mas aí, como é um comentário muito forte, então, eu perguntei a ele, fui no canal dele pra ver se não era um canal fake, fui no canal dele e perguntei a ele se eu poderia, é, ler o comentário dele. Ele disse, pode, irmã, fique à vontade. E ele está, é, aqui no meu canal, comentou já em outros vídeos e, se você quiser, eu até tirei o print do comentário, mas o canal dele, vou deixar, é, no topo dos comentários. Ele não tem vídeo, eu só tentei em alguns vídeos lá, mas, eu vou dar um pause aqui, só pra eu procurar aqui o comentário, pra vocês não, não demorar aqui, um momento. Pronto, pessoal, já achei, né? O, o nome está lá, Cristiane Machado, está assim, Cristiane Machado, né? Aí, ah, Cátia, mas você não disse que é homem? É homem, né? O perfil dele está escrito Cristiane. Vocês vão lá, o comentário dele, tem outras pessoas que já comentaram no comentário dele, que eu fiz a pergunta, a tia de artesanato também e a miss Luciana, missionária Luciana, né? É, missionária Luciana também comentou. Então, vamos lá, pra entender, eu vou ler aqui, bem explicadinho, o comentário dele. Ele diz assim, Cátia, eu sou ex-homem trans. Era, ó, e quero dizer pra vocês aqui, eu quero deixar bem claro, não tenho nada contra a ex-trans, a homem trans, mulher trans, gay, lésbica, eu não tenho nada contra vocês, certo? Não tenho nada contra, é, nada pessoal contra vocês, não vou querer que o evangelho entre na cabeça de vocês, através de uma marcha dada, não quero, não, não estou aqui pra isso. O meu papel é pregar o evangelho como Cristo mandou, certo? E combater sim o pecado. O que, o que está escrito na Bíblia, ela é pra ser, é, lido e obedecido. Mas, infelizmente, nem muitos que estão dentro dos templos estão obedecendo, quanto mais quem está lá fora que não conhece nem a palavra de Deus. Então, o nosso papel é pregar o evangelho a boas novas e ensinar, explicar que se arrependam pra chegar a graça e o conhecimento de Cristo, amém? Então, ele colocou assim, ó, eu sou um ex-homem trans. Era bem possível, agora, eu entendi. Então, homem trans é um homem que se virou, se transformou em mulher, né? Porque eu ficava confusa. Mas aí, quando eu li o comentário dele, aí eu vim entender. Ele disse, eu sou um ex-homem trans. Então, agora, eu entendi. Homem trans é homem que se traveste de mulher, né? Isso. E a mulher trans é a mulher que fica, cria barba, essas coisas. Pronto, agora já deu pra entender, se eu não me esquecer, né? Eu sou um homem, eu sou ex-homem trans. Era bem possível, bem passável, que ele colocou aqui, na sociedade e comunidade, né? LGBT. Fala que o homem hétero, olha só o que é que ele vai dizer. Fala que o homem hétero que é machista e misógino. Presta atenção, não sou eu. Vão no canal dele pra você ver quem é a pessoa. Não pus a foto dele aqui na frente do vídeo, porque eu não pedi autorização, entendeu? Se fosse um canal aí que tivesse mais, assim, gente, é uma pessoa mais pública e tal e tal, eu colocava. Mas eu vi o canal dele, eu não vi ele refutando ninguém, não, não, né? Também eu não quis expor o rapaz, né? Eu coloco aqui das pessoas como me colocam e não tem problema. Mas aí fica a critério de vocês, pra muitos não acharem, que foi até eu que combinei com alguém, que comprei alguém. Eu não tô tendo nem dinheiro pra comprar cimento, quanto mais pra tá comprando pessoas. Isso aí já deixa pra quem tem, né? Então, vamos lá. A comunidade, como ele falou, né? Na sociedade, comunidade LG, tá, tá? Fala que o homem hétero que é é machista e misógino. Existem homens héteros, né? É, sim. Sim, existe. Mas na minha experiência de homem trans, eu vi que os homens gays, homens travesti e os que, e os homens como mulheres trans, eram dez vezes, dez mil vezes mais machistas e misóginos do que os homens héteros. Vamos lá o que é que ele tá dizendo. O que eu escutava eles falando de mulher, eram coisas que nunca tinha ouvido o homem hétero falar, né? Isso, eu dou um aviso as mulheres. As mulheres não façam amizades com homens gays. É ele que tá falando, viu? Eu só tô lendo o comentário. Não façam amizades com homens gays, travesti ou mulheres trans, porque eles não gostam de vocês. Vocês estão vendo aqui? Porque é que muitas vezes essas pessoas batem muito nas mulheres, acabam com a raça das mulheres? É isso aí. Mas infelizmente nem todas as mulheres enxergam isso, né? Aí diz assim, eles não gostam de vocês, pois eles têm uma grande inveja, pois eles querem ser vocês e sabem que nunca serão. Então eles são educados e bonzinhos na sua frente. Na sua frente, tá aqui o comentário, né? Na sua frente. Com todo respeito ao irmão, né? Que fez o comentário, meu irmão. Eu tirei até um print, tirei um print até do seu perfil, do seu canal, né? Por nada não. Sabe por que foi? Foi porque teve um vídeo aqui de Antônio Júnior, quando teve aquela polêmica que Antônio Júnior maltratou as pessoas e teve uma pessoa que comentou no meu vídeo, dizendo-se ser uma advogada e que estava lá no momento e não teve nada daquilo, que a pastora, a moça que chama pastora Valdirene, a senhora, tava mentindo e tal e tal. Aí, o que é que eu faço? Antes de eu fazer o vídeo, eu venho, tiro o print e a foto, né? Porque assim, quando a pessoa vem pra mim pra dizer que o fake é meu, porque aqui a plataforma é assim. Se você tá na razão, eu fiz o último vídeo aí, vocês podem olhar o tanto de comentários coerentes. Então todos esses perfis são fake meus, né? Que venho e comento a favor do vídeo que eu fiz, outros comentou contra, entendeu? Que é normal. Então, eu faço isso porque se acontecer a pessoa sumir do canal ou excluir o comentário, eu não vou passar vergonha, como eu tô vendo muita gente passar aí. Tá bom, meu querido? Mas eu sei que não foi sua índole, não é. E você deixou bem claro aqui no vídeo, é, tudo aqui que você já fez, né? Então aqui, ó. Aí ele diz assim, então eles são educados, bonzinhos, na sua frente, mas por detrás, apunhá-la pelas costas sem dó. É assim mesmo, é assim mesmo. Eu vou ler e depois vou contar um negócio aqui pra vocês e pronto. Apunhá-la pelas costas sem dó, né? Adoram fazer fofocas, intrigas, manipular. Coloca um contra o outro. Trate bem eles, mas não dê intimidade. Seja só bom dia, boa tarde, boa noite só. Nunca conte nada de sua vida pessoal. Falo com propriedade. Eu tenho 41 anos de idade e nunca conheci gay verdadeiramente convertido. Podem casar e fingir na igreja, mas na primeira oportunidade irão se revelar fazendo intriguinhas e fofoquinhas, fora os que entram em sites de relacionamento para arrumar macho, pois já criei, no caso ele tá dizendo, já criei perfis falsos para pegar muitos fingindo ser casados. Ai, meu Deus, misericórdia. Não irá procurar gays ou tra... Ai, não, aí ele fala assim, homens héteros e casados não irão procurar gays ou travestis. São os homens gays no armário casados com mulheres para disfarçar que procuram gays e travestis nas madrugadas. O comentário está aqui no meu vídeo. Vou mostrar aqui o perfil dele, aqui, ó. O perfil, vamos lá para o canal. Depois vocês vão lá, vou deixar aqui. Aqui, Cris Machado. Aqui, ó, o perfil. Tá vendo? Aqui, deixa eu ver aqui, peraí, né? Porque os outros ficam... O canal dele foi criado, o perfil, 20 de novembro de 2013. Aqui, ó. Tá vendo? Para não dizer que é perfil fake meu, porque o meu, esse canal, foi o primeiro, eu criei em 2017. Tá vendo? E eu não preciso criar canal fake, não, porque o que eu tenho de falar, eu falo. E aqui, ó, eu vou mostrar porque está aqui. Eu só não quis colocar na capa aqui. Tá vendo? Tem ele cá embaixo, tem alguns vídeos. Então, vocês vão lá e vejam quem é a pessoa. Ele deixou bem claro aqui tudo. E eu, para encerrar o vídeo, eu vou contar algo que aconteceu já tem mais ou menos um tempo com uma pessoa que ela dizia a mim, né? Que tinha o melhor amigo dela que ela tinha. Eu conheço, amados, sim. Muitos gays, conheço muitos rapazes que tomam conta de suas mães, suas famílias. Eu já contei inúmeros casos aqui. Eu tinha uma pessoa conhecida que ela, ela dormia e comia na mesa com uma pessoa dessa aí, né? Ela comia e bebia e dormia. Só faltava colocar na cama, na cama dela, entre ela e o marido, esse tal desse amigo, né? Que dizia pregar o evangelho, que era uma pessoa boa pra ela, não porque ajudou a criar meus filhos e tal e tal. E essa mulher começou a padecer com uma enfermidade. Uma enfermidade, ele ia pra mercado com ela, ia pro hospital, estava dentro da casa dela, ela enferma em cima da cama e ele levando um mingauzinho. Nunca que ela conseguia arrumar uma pessoa doméstica, uma pessoa pra ajudar ela, que ela tinha condições pra botar dentro de casa, pra tomar conta dela e afastar. Eu dei muitos conselhos a ela, muitos conselhos. Sou uma pessoa, uma mulher destemida, não tenho medo de nada. Eu não tenho medo de nada. Fui ameaçada até por essa pessoa, né? Isso aí, gente, não foi de negócio de canal, não, viu? Eu fui ameaçada até por essa pessoa e eu disse, na cara dela, abra seu olho, abra seu olho, porque o inimigo está na sua frente, dentro da sua própria casa. Por isso que quando eu falo aqui sobre discernimento de espírito, que a igreja de Cristo hoje, a igreja de Cristo, os templos não tem, basta um oba-oba dizer, é, apocalipse, Jesus te ama, nossa, foi usado por Deus. Ele lia a Bíblia pra ela, é, ah, mas não era, era assim, gay, mas na mente dela ele era um gay convertido, né? Lia a Bíblia, pregava o evangelho, cuidava da casa dela, as comidas eram uma maravilha, que até mesmo eu já degustei, entendeu? E até o dia que Jesus me mostrou que quem estava acabando com a vida dela era ele, que estava dentro de casa. Ele odiava aquela mulher, mas quem estava ao redor eram os melhores amigos, isso não foi coisa de um mês nem dois, não, meu bem, foi anos. Era praia, era todos os lugares que ia, cuidava das coisas dela dentro de casa e ela tinha ali como uma irmã. Pra você ter ideia, nem roupa indecente dentro da casa dela usava, pra não dar na pinta, né? Pra o povo não dizer, nossa, como é que você deixa uma pessoa vestida de mulher na sua casa e tal, e linda, linda, não era qualquer um, não, era uma pessoa linda, sabe? Uma pessoa tipo assim, é, é, não vou dizer como o Gleison, como os outros trans que a gente vê aí, porque esses aí eram até mais bonitos, né? O Gleison, a Daniela Goss, por exemplo, Misericórdia, era um exuberante de lindeza, né? Não vamos mentir. E os outros não, os outros eram meio fuleiros, né? Alguns que tem por aí. Mas a do Gleison, né? A Daniela Goss, pronto. Mas eu vou dizer, era aquela, 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 aquela coisa mesmo, e eu via tudo, e Deus me mostrava tudo, e eu, como é que eu vou dizer? Como é que eu vou conversar? Jesus, você vai falar na cara. Eu vou criar uma situação e você vai falar lá, lá dentro da casa. Quando eu falei, pronto, aí começou a chorar, e teve, eu vou, vou me embora daqui, vou me embora daqui, porque você, aí vou me embora daqui, porque você, é, tá com suas, tem suas amizades aí, porque é cristã, eu, é, nunca afirmar a você, pra pessoa vir dizer, isso tá sendo revelado, é pelo diabo, pra destruir nossa amizade. Eu disse, ela é você que sabe, você é quem sabe, eu tô lhe falando, você é quem sabe, isso aí não gosta de você, ela não gosta de você, ela lhe odeia, porque queria ser você, e ainda quer tomar o seu marido, quer tomar o seu marido. Olha, foi um rebolício, viu, que um dia eu vou contar isso aqui pra vocês melhor, só tô contando aqui pra completar o caso. Sabe o que foi que aconteceu? Sabe o que foi que aconteceu? Ela colocou, de tanto eu conversar, 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 ela colocou câmera, câmera dentro de casa. E precisa dizer, aonde ela pegou, é, o cara lá com o marido, precisa eu dar detalhes, hein, sem contar que ainda ficou, foi internada, câncer no útero. Aconteceu o que com ela, Kátia? Aconteceu o que? Morreu. Sabe por quê? Porque não ouviu a voz de Deus. Porque avisada foi. Porque eu sempre tava lá, e não era dizer que era só eu a mais. Muitas irmãs, muitas mulheres de Deus, e ela era crente, Kátia, essa pessoa, ela era meio assim, ia pra igreja, não ia, aquela coisa toda. Mas era uma pessoa muito conhecida, né, uma pessoa muito, assim, é dada, uma pessoa com condição financeira razoável, só que ela optou, por quê? Pela amizade que ela conheceu uma vez, que ela foi num salão, aí fez um cabelo. Quando eu morava em Salvador, tinha um salão lá de uns meninos, que eram gays, os melhores cabeleleiros que tinham lá. Uma vez eu fui, dei uma massagem de uma escova no meu cabelo, que, nossa, você foi pro salão do gay, foi pro salão do gay, eu paguei. E eu fui lá, ah, porque o gay botou, era melhor ele ter botado a mão no meu cabelo, do que certos crentes, que dizem que servem a Deus botar a mão na minha cabeça pra orar. Mas eu lá, eles ouviam a verdade, ouviam a verdade. Eu ali, foi uma ou duas vezes que teve a festividade na igreja, e eu fui lá, porque não tinha outro lugar, fui lá pra poder dar uma massagem, um negócio, uma escova lá no meu cabelo. Pronto, convidei todo mundo pra ir pra igreja, nas festividades foram os três dias, é por isso que muitos aqui na plataforma, agora quando vê que a pessoa muda, aí fica, é, agora quer se sentir melhor, tá melhor, eu quero tá melhor mesmo, eu não quero mais estar com o pé na lama como eu tava, eu não quero mais é que tá com o pé sujo. Porque quando aquela mangueira veio e lavou o meu pé, você entendeu? Quando aquela mangueira veio, aquela água, aquele homem com a mangueira, ali significa, o outro campo que eu olhei tava limpo, só tinha coisa, piso branco. Então, ali eu tava com o pé limpo, mas o outro pé tava na lama. Então, significa dizer que quando eu, a interpretação, o senhor me deu, ele me deu o sujo e me deu a interpretação. Quando eu saí, a mangueira lavou os meus pés e ele disse, prossiga, prossiga. Entendeu? Então, quando a gente, eu avisei a ela, deu o aviso, muitas outras irmãs iam lá e avisavam e ela cega, cega e a própria pessoa tinha ódio dela, ódio, 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 sabe o que é? Mas tava dentro de casa. Vocês nunca assistiram filme de ação, não? Nunca viu, não? Então, esses filmes de ação, de gangues, tem esses filmes aí que eu já assisti muito, né? E tem filme de ação que eu gosto mesmo, hein? Você já viu como os inimigos são? Os inimigos não são de birra, não, meu bem, eles se falam, eles se comunicam. Você entendeu? Eles se comunicam. É por isso que eles, hein? É por isso que diz assim, inimigos não traem, quem trai são os amigos. Então, ela foi traída porque ela achou que aquela pessoa era amiga dela, mas não era. Morreu de câncer, entendeu? Morreu e até hoje esse aí que era assim com ela, mora com o marido. Agora, um dia ele vai colher o que ele tá plantando, porque só as porradas que ele toma, só as cacetadas, as porradas que toma, porque o cara bate mesmo, bate, entendeu? Destruiu a família, ela se destruiu por quê, né? Porque deu ouvido a voz do diabo, botou o satanás dentro de casa, se fingindo de amigo, né? E ele morrendo de raiva. Então, é esse comentário aqui desse irmão aqui, desse rapaz. Cuidado, mulher. Cuidado, não com quem se aproxima de você. Na verdade, eles querem ser você. É por isso que tem muitas pessoas aí, né? Que fazem isso. E outra coisa, ele incentivava ela a se arrumar toda, né? Ele incentivava ela a cuidar de cabelo, cuidar de unha e se arrumar. Isso que eu tô falando não foi um ano nem dois, não, gente. Foram mais de 15 anos. Foram mais de 15 anos, hein? Então, se incentivava, porque ele queria ver nela, ele queria se ver nela. Então, por isso que ele desejava que ela andasse bonita. Mas, no fundo, no fundo, ele queria ser a mulher e não podia. Queria ter... tem um estreia aí no outro canal sobre a inveja, né? O vizinho invejoso. Que o invejoso, ele não quer o que você tem. Ele quer que você... ele não quer que você tenha, né? Então, no caso dela aí, ele não queria que ela tivesse as coisas, né? Mas aí pegou o quê? Destruiu a vida dela e ficou com o que era dela. Mas hoje também tá recebendo a recompensa. Então, outra coisa que eu quero dizer pra vocês aqui. Não adianta comentar nos meus vídeos, vim com fake. Porque eu sei o caminho que eu vou trilhar. Estou trilhando daqui pra frente. Podem me ofender aí, colocar seus comentários. Graças a Deus, o último vídeo que eu fiz. As pessoas, muitos que não concordaram, mas não me ofenderam. Estão os comentários aí. E aí, pra confirmar... Confirmar o caminho que eu tô trilhando. Vou dizer pra você. Aqui no fundo tem um pé de mangue enorme. Que lá pelo Mais Um Dia com Cátia, vocês veem eu catando as mangas. Mostrando as mangas aqui, ó. Aqui, ó. Ó as mangas. Sabe qual foi o sonho que Deus me deu hoje? Teve gente que disse aí... É porque dorme de barriga cheia. Não, eu nem janto pra seu governo. Tem dia que a minha última refeição é quatro da tarde. Muitas vezes é um chá, é alguma coisa, uma sopa. Depois, outros dias que eu faço o jejum intermitente. Outros dias são 17 horas e não como mais nada. Traduzindo. Não durmo de barriga cheia. Amém? Simplesmente é Deus confirmando tudo que os meus passam. E o sonho, né? Pra você dizer, pra quem quiser interpretar aí, né? Interpretação de Deus já me ele. Eu sonho e acordo ele me dá. Eu cheguei aqui nesse pé de manga. Não era assim. Era tipo um jardim, gente. Muito lindo o jardim. Lindo, 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 lindo. Muito florido. Eu tava conversando até com as meninas agora de manhã. Muito lindo. E esse pé de manga, as mangas eram do tamanho de um melão. E não tinha. Você tá vendo isso aqui? Ó. Não era assim. Era amarela. As mangas eram amarelas. As mangas pegavam assim, ó. As mangas suculentas e desse tamanho. E elas não caíam. Aleluia. Elas ficavam presas no talo da folha. E aí apareciam duas moças. Não vou dizer quem é, porque não sei. Não tem negócio de canal. É porque foi não sei quem de canal. Não. Não tem negócio. Eu sei que foram duas pessoas que muitas vezes a gente vê pessoas no sonho e a gente não sabe quem é. E aí uma se aproximar. Não tinha esses capim. Não tinha nada. Era lindo. Pé de manga. Muito lindo. Uma claridade. E aí ela dizia. Você me dá uma manga dessa? Eu dizia. Dô. Venha. Venha que eu vou lhe dar. Quando eu tinha que pegar com as duas mãos, eu dava ela. Ela colocava a manga na boca. Aquela manga abria. Aquele caldo amarelo. E ela se degustava e comia aquela manga e aquele fruto lindo. Lindo, né? A outra vinha e me pedia, perguntava se eu tinha molhado a planta que ela deixou na minha mão. Presta atenção, amada. Você molhou, Cátia, a planta que eu pedi pra você molhar? Eu disse molhei, molhei. Quando eu pegava a planta, parecia uma samambaia. É croto, que minha mãe chamava croto. Não sei se vocês conhecem. Quando eu pegava, que eu ia olhar seco. A planta tava seca. Você já plantou alguma coisa em lata de leite? Ninho, esses leites que a gente plantava. Tudo enferrujado. E eu pegava assim, quebrava. E não conseguia pegar. E aí eu olhava e dizia. Misericórdia, eu tô plantando. Ou eu tô molhando todos os dias sua planta. E por que que sua planta tá assim? Aí ela ficava com a cara toda zangada, feia. E saía com a lata na mão. É só você olhar a parábola do semeador. Ele saiu a semear e lançou a semente em vários lugares. E a semente, algumas caiu nos espinhos. Outra caiu nos pedregais. A outra caiu entre o que? A terra boa, espinho pedregais. A terra boa. A outra foi entre a beira do caminho. Então assim, o que eu não vou, tô lembrando agora. Então é o que é o seguinte. Tem pessoas, meu bem, que por mais que você molhe. Por mais que você regue. Não vai dar fruto. Entendeu? Por mais que você regue. Por mais que você evangelize. Por mais que você molhe aquilo ali. Ela não vai produzir frutos. E a outra não. A outra me pediu fruto. E o pé de jaca, o que, meu Deus? De manga. Olha o tamanho das mangas. Lindas. E eu me lembro que eu ainda pegava uma. Fazia assim, ó. Com a mão. Como se fosse uma banana. E aquela polpa amarela, né? E a menina, a moça, se deliciava. Se deliciava. Então, pra um bom entendedor. Meio som embaixo. Amém, queridos? Então, procure trilhar o caminho certo. O caminho do evangelho. Porque é aí que você vai começar a ser perseguido. Porque Jesus disse isso, né? Que o mundo, ele disse assim, ó. Que o mundo aborreceu primeiro a ele. Depois vai aborrecer a gente. Que ele, nós iríamos ser perseguido pela palavra. E não por, ó, blá, blá, blá. É a palavra. Então, quando você parte pra você pregar a palavra, como ela tem que ser pregada, né? Sem ofensas. Sem denegrir. Sem chamar as pessoas de mundo. Sem xingar o ser humano. Então, aí, você vai começar a produzir frutos. Amém? E que Deus te abençoe e te guarde. Tchau!